Tanto de motor e filmador É isso aí Mais um não, menos um dia Dia que termina Estou aqui refletindo numa coisa Ser santo é ser separado Então, nós fomos salvos Nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente salvador Nós somos salvos para ser santos, ser separados Ser diferentes Sabe? Ser santo significa ser diferente Não tem gente que acha que está Está confundindo As coisas Sabe? Ser salvo Ficar na igreja, ficar dentro da igreja Sabe? No domingo Na quarta-feira Não sei qual o dia de culto Quais são os dias de culto Em determinadas instituições Mas eu digo que Sempre vou dizer isso Na hora da igreja é sair Vim para fora Vim para a rua A igreja é no local de trabalho Não é só no sábado Não é só no domingo Só no dia que tem culto Estamos entendendo? Às vezes pega a gente trabalha no local Que tem um monte de gente que Diz ser cristão Mas não vive o cristianismo Sabe? Vive mais um ateísmo Aí até mesmo aquele Rodrigo Silva fala uma coisa que é interessante O maior argumento O ateísmo Para a pessoa que é ateu São os próprios cristãos Os cristãos que Estão no local De trabalho Se converteu É lá qualquer local Mas eu vou chutar aqui o local de trabalho Se converteu Mas não está salgando ali Que o Senhor Jesus disse Nós somos o sal da terra E luz do mundo Nós somos o sal da terra E luz do mundo Não pode salgar demais Nem salgar de menos Isso não estraga, né? Mas o que acontece? Devemos salgar Né? Se eu estou no meu local de trabalho Eu tenho que Vamos botar aí Eu tenho que pegar 5 horas da manhã E até 5 horas da tarde Eu vou fazer isso Sou cristão Ah, se eu tenho que pegar Uma determinada quantidade de peso Eu tenho que pegar isso Eu tenho que mostrar ali Eu sou cristão Até porque Para aquele pessoal Que é cristão E não faz Ir aprendendo Como se faz E para quem não é cristão Ter uma boa referência Do que é cristianismo Né? Agora a gente está ali Nós que somos cristãos Não está salgando Não está fazendo nada Muito pelo contrário Está criticando Está malhando Está reclamando Está rismungando Olha a diferença Quem não é cristão Vai falar o que? Pô, crente é isso Crente é aquilo Pô, fulano Por que você está falando isso? Ah, não Porque eu trabalho no local Tem um crente lá Que pô, só chega atrasado Tem um crente lá Que não ajuda ninguém Tem um crente lá Que resmunga Reclama da vida De tudo Está entendendo? Então nós temos Que dar bom testemunho Sempre É difícil Comente não É difícil Nos dias de hoje No mundo de hoje É difícil Mas É aquela Guerra A carne e o espírito A gente tem que Deixar o espírito Falar Não a carne Sabe? Deixar sempre o espírito Falar Não a carne Deixar a carne Falar Aí estraga Todo Todo sal Até mesmo Paulo falou Não sou eu Mais que vivo Mas Cristo vive em mim Não vivo mais Com o mundo Então As coisas do mundo Isso não me incomoda Não E fulano Faz isso assim Assim que tu vai ganhar dinheiro Não Estou preocupado com o dinheiro Estou preocupado Com a minha salvação Entendendo? E é isso aí galera Santos Moto Filmador Encerra a transmissão Cerro aqui A transmissão Valeu Valeu Fui